A história poderia ter dado errado, desde o começo, desde a infância. Mas por ter uma protagonista tão forte, teve um final feliz. Daniela Lima, nascida e criada em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, começou a trabalhar aos 7 anos de idade. Por que ela queria? Claro que não, porque ela precisava. Anos mais tarde, precisou, de novo, encarar outros problemas, ao descobrir que o marido com quem convivia há 12 anos, vendeu a casa onde moravam e a deixou na rua. Com o único dinheiro que tinha na bolsa, viajou para São Paulo e lá descobriu que poderia empreender. A cereja do bolo veio quando ela entrou no salão de beleza e decidiu que queria ser loira, a nega loira, como ela gosta de ser chamada. Uma mulher negra, linda, alta, poderosa, de sorriso largo e que se transforma todo dia, a cada roupa, a cada vez que sai para trabalhar, seja na loja dela ou na barraca da feira hippie, onde é impossível passar despercebido por essa nega. Você aí também não vai se esquecer mais dela. O Palavra Cruzada começa agora. Participa do programa de hoje minha colega jornalista Daniele Domingos. Dani é formada pela PUC Minas e completa 20 anos de profissão neste ano. Fez especialização em gestão estratégica da comunicação, gestão de pessoas e liderança de equipe. Trabalhou na TV Horizonte, TV Câmara e por 10 anos aqui na Rede Minas, como produtora, repórter, editora e apresentadora. Atualmente trabalha com produção de conteúdo digital e na assessoria de comunicação da Biblioteca Pública de Minas Gerais. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Três danes hoje. Três danes. Isso nunca aconteceu. Dani, nega louro. Vou te chamar de nega, né? Pode me chamar de nega. Já registrou? Tem que registrar esse nome, hein? Eu tenho que trocar, na verdade, o meu registro. Eu vi que estou podendo, então eu vou lá tentar. Dani, conta essa história de começar a trabalhar aos 7 anos de idade. Uma criança, né? Por pura necessidade, óbvio. Por pura necessidade. Eu sempre fui uma criança muito observadora, né? Então eu estava em casa, minha mãe, eu sempre brinco com as pessoas que todo bairro humilde tem uma igreja, um centro espírita, tem uma fraternidade, tem alguém que ajuda. E no nosso caso era uma igreja católica que ensinava a fazer produtos artesanais. A gente nunca precisou, mas a minha mãe sempre ia, fazia para a gente. E lá eles davam, além do peixe, ensinavam a pescar e davam o peixe. Porque eles ensinavam a fazer os lacinhos e ainda tinha. Porque, por exemplo, uma fábrica grande de tecido, sempre enviava para lá retalho para ajudar, né? E aí minha mãe aprendeu a fazer, porém, meu pai trabalhava, minha mãe lavava roupa para fora e a gente só estudava. E aí meu pai teve um problema de saúde e ficou dependente do INSS. Você já viu o que aconteceu, né? Faltou comida no prato. E aí eu falei para minha mãe, mãe, a senhora faz o lacinho, eu vou vender. E aí minha mãe falou, de onde você tirou essa ideia, menina? Falei, vou vender, mãe. Eu também não sei de onde saiu isso, mas eu sei de onde saiu, né? É. Eu sei, mas não sei. E aí eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu vou, eu vou vender. A minha mãe falou, uê, eu vou fazer. E eu lembro que o patrão do meu pai tinha dado uma máquina de dactilografia para mim. E ela vinha numa caixa de isopor cinza, que tem duas tampinhas assim. E aí eu falei para minha mãe, mãe, eu já tenho a caixa. E aí dei a caixa e falei, enche de lacinho, faz aí, enche de lacinho, que é isso que eu vou vender. E aí minha mãe falou, tá. E aí ela fez os lacinhos, colocou ali. Eu falei, mãe, porque ela falou um tá meio que tipo assim, será que realmente ela vai? Vai lá. Né? E aí ela falou que quando eu, no outro dia, eu falei, mãe, tá tudo pronto. Coloquei os lacinhos todos assim, arrumadinhos. Eu lembro que eu coloquei até hoje, eu sou assim, eu chego na minha loja, eu sei que tá tudo arrumado. Mas eu vou lá nos ganchos assim, arrumam. E aí eu coloquei na caixinha toda arrumadinha e falei com minha mãe, mãe, eu vou. Minha mãe falou, vai filha, vai com Deus. E eu lembro disso, eu às vezes eu fico até um pouco emocionada com essa parte, porque minha mãe fala que quando eu subi à rua, aí tá vendo, olha. Aí ela ficou atrás do portão e falou assim, Deus, traz minha filha de volta. E aí eu voltei. Porém, voltei mais tarde, voltei umas, nós saíram umas oito. Eu voltei por volta de meio de quarenta, uma hora. Voltei com a caixa vazia. E com dinheiro, voltou com a caixa cheia de dinheiro, né? Voltei, voltei com a caixinha, com o dinheirinho. E aí minha mãe saiu, foi no supermercado, já fez mercado, comprou. Ai, que maravilha. É. E aí você vendeu o laço de novo no outro dia? Vendi o laço de novo no outro dia e vendi o laço de novo e vendi, vendi. E aí fui vendendo o laço e, gente, meu pai foi recuperando, foi tudo dando certo. A família do meu pai sempre foi muito empreendedora também. Eu tinha tias e minhas tias eram sacoleiras. Elas pegavam roupa no barro preto e vendiam. A gente tinha barraca de fruta, que tinha uma na Cidade Nova, a outra punha barraca, dirigia caminhão. A minha madrinha, ela foi uma das primeiras mulheres em Minas Gerais a ter carteira de caminhão. Ai, que sensacional. E ela dirigia o caminhão e todas nós íamos, pequena, mas elas me levavam. E aí todo mundo ia junto e vendia fruta, vendia roupa, aquilo tudo. Então eu fui crescendo e vendo elas. Então, por exemplo, eu ia com elas, minha mãe tinha um aviário junto com uma prima. Elas iam para o Ceasa. Eu ia junto com o primo, que é meu irmão de leite, que hoje ele é chefe de cozinha em Barcelona, que é o Glaucio. E aí eu ia junto e o Glaucio também. E a gente pensava assim, o que a gente vai vender? E aí a gente comprava. Eu não sei se vocês já tiveram essa percepção. Hoje é diferente. Mas antigamente, jabuticaba não vendia no sacolão. Não. Só vendia na porta do sacolão. Por quê? Porque era um produto... Na lata de óleo. Não, porque não é isso. Porque ela é um produto que estraga muito rápido. Então não é um investimento para o dono do sacolão. Então o que a gente fazia? A gente comprava jabuticaba, lavava, catava, ia para a porta do sacolão e falava para o moço. Eu disse, moço, eu posso vender aqui na porta, já que você não pode vender? Aí ele falava assim, né? Vocês me deram uma parte. Mas a gente era comerciante e não tinha problema. Então a gente fazia o seguinte, colocava o carrinho ali na porta de manhã e até de noite a gente vendia. Vendia tudo. E a gente tinha dinheiro. Então a gente comprava roupa, comprava sapato para nós mesmos. A gente não tinha esse problema. Mas só que a jabuticaba é época. Então o que a gente fazia? A gente teve uma ideia. Eu sempre via minha mãe catando feijão. E aí eu ficava pensando, se a gente vendesse, ele limpou. E aí eu fui para o Ceasa com meu irmão. Quem precisa de criança, pensava, gente. Criança, eu fui para o Ceasa com meu irmão. E aí a gente foi com eles, né? Porque eles iam comprar frango para vender. Comprava o frango caipira lá na pedra no Ceasa. E aí a gente comprou saco de feijão. E aí a gente catava o feijão e colocava no saquinho, pesava, porque lá em casa tinha balança, né? Pesava o quilo. E aí a gente andava com aquele mesmo carrinho de mão, tocava o interfone ali na região do Ipiranga todo. A gente tocava os interfones, muitos prédios, e falava assim, feijão limpinho? Feijão limpinho? E aí uma ou outra comprava na primeira vez. Só que na segunda vez já descia todo mundo. Porque antigamente se catava o feijão. Ele não vinha igual hoje, que vem limpo. Mais ou menos. Na maioria das vezes, né? Um limpo. Então, mas ele vinha muito sujo, vinha com pedra e tudo. E a gente catava mesmo, de verdade, sem deixar nada. E aí, na outra vez que a gente passava, todo mundo já sabia. Todo mundo descia para comprar, então a gente vendia muito. A gente tinha, que era moda, assim, mochila da company, carteira, agenda, tênis bom. Eram pequenos empresários. Pequenos empresários. Pequenos empresários. Mas eu fiquei pensando aqui, então essa sua veia empreendedora, comerciante, é desde cedo. Desde cedo. Como é que foi, eu tenho certeza que você vai contar o episódio do casamento. Nós vamos contar. Mas como é que foi quando você, então, foi dedicar o casamento? Você deve ter sentido falta, né? Na verdade, na verdade, eu dediquei o casamento, mas eu continuava trabalhando, do mesmo jeito. Eu fazia o seguinte, a minha mãe tinha barraca na feira. Na feira hippie. Na feira hippie. Só que a feira hippie era aqui em cima na Praça da Liberdade. Quando ela desceu, a gente não tinha lugar. Então a gente ficava em volta da feira. Ficava em volta da feira. E a gente ia de madrugada. Só que a minha mãe me mandava lá do São Benedito, aqui pro centro, sozinha. Eu vinha com uma coberta, um travesseiro e um papelão. Nossa, meu Deus. E aí eu deitava ali na Carandai. Pra guardar o lugar? Pra guardar o lugar. Então eu deitava ali. Eu até ri um pouco desse episódio que eu vou contar pra vocês, que eu tinha uma coberta de pelinho. E era a minha paixão. Aí eu levantei pra atender a cliente, o mendigo roubou minha coberta. Fiquei arrasada. E aí na feira hippie, você permaneceu com a sua mãe, vendendo... Permaneci com a minha mãe, vendendo. Vou explicar qual que é a fruta que sua mãe vendia, porque não era fruta de secolão, não era fruta de verdade. Era aquelas frutas que parecem de verdade de cera, de parafina. E aí a minha mãe fazia aquilo e a gente vendia na feira. Pronto. A gente foi vendendo, eu fui crescendo, a gente foi vendendo aquilo ali. Só que eu sempre olhava as coisas. Eu andava na feira e comprava coisas e vendia na minha escola. Tanto que as minhas colegas de colégio, elas passam na feira hoje e falam assim, ela já vendia tudo pra gente. E aí nesse momento aí você casou? Casei. Tinha 17 anos pra 18, conheci uma pessoa e casei. Só que essa pessoa tinha um trabalho... Maravilhosa só que não. Essa pessoa tinha um trabalho que era viajando. E a minha mãe falou assim, não sai daqui sem casar, porque minha mãe também era brava e das antigas. Não sai da minha casa sem casar. Aí a gente casou. E aí a gente morou em vários estados. Que eu falo pras pessoas que eu já morei do Iapoca Chuí, porque ele já trabalhou em Manaus e em Porto Alegre. Então eu já morei do Iapoca Chuí. E todos esses lugares que ele trabalhava, eu vendia alguma coisa. Tipo assim, eu ia andar na cidade e ver o que que essa cidade vende. Picolé de Caicó, meu amor. Não é danada demais, gente. Lá no Rio Grande do Norte. Então, eu sempre fiz isso. E aí acabou esse trabalho dele e a gente voltou pra Belo Horizonte. Quando a gente voltou pra Belo Horizonte, ele foi trabalhar numa outra empresa aqui em Belo Horizonte, também muito famosa, conhecida, trabalha na expedição. E na expedição ele trabalhava e eu, em casa, já além de ajudar minha mãe com as coisas da Feira Hippie, que ela ainda fazia as frutas, eu ia como se fosse hoje em dia, que não é. Porque eu era mais jovem e não tinha ainda o Iapoca. Tipo assim, eu andava ali no centro, na Santos Dumont. E aí eu via lojas que tinham coisas com preço acessível, eu comprava e vendia. E aí eu vendia de um tudo, mas aqui em Belo Horizonte. E aí ele teve esse entreveiro, porque o que que acontece? Eu saí de casa um dia com a minha caixinha, com as minhas coisas pra vender. E aí quando eu voltei, eu enfiei a chave na porta, a gente morava num blocão, assim, sabe? Aqueles condomínios que é cheio de gente. Gente, esses meninos devem ter feito alguma coisa, colocado um chiclete, feito alguma coisa nessa fechadura. E tinha um celular, já. Mas ainda era precário, liguei. Tô ligando pra ele, não atendi, eu tava dando fora o diário desligado. Falei, ah, deve tá embaixo na expedição e não tá funcionando o telefone. Aí minha mãe falou assim, ah, vem pra casa que eu fiz estrogonofe. Ele adora, e aí vocês já jantam, ele pega a marmita e vocês voltam pra casa. Ele com o meu carro, porque eu tinha um carro. Porque eu comprei com o meu próprio dinheirinho de sacoleira, porque eu sou belíssima de sacoleira, né? E aí eu fui e fui pra casa da minha mãe. Falei, ah, deixa a porta pra lá, a hora que chegar, a pessoa resolve. Fui, peguei, fui pra casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe, aí tô vendo a hora passar e nada. Comecei a movimentar todo mundo, ligando pra um, pra outro, ligando, o telefone não atende. E nada, e nada, e nada. Pronto. O que que aconteceu? Saí, comecei a ligar pros meus parentes que trabalham na polícia civil, pra minha irmã, do hospital, pra todo mundo de todo canto. E ninguém dava notícia. Pra um amigo que eu liguei, ele falou assim, onde você tá? Falei, tô na casa da minha mãe. Ele falou, tô indo pra aí. Falei, pronto, morreu. Morreu, ele vai vir aqui me falar que acharam o copo, que caiu numa vala, que aconteceu alguma coisa, que bateu de carro. Pronto, chegou lá. Quando ele chegou, ele falou assim, ó, senta aí. Aí eu sentei, já nervosa, tremendo, chorando. Aí ele falou assim, olha, ele foi embora com uma mulher que ele engravidou do trabalho dele. Falei, não, você tá brincando comigo. Foi, ele foi embora. Eu falei, tá, e meu apartamento? Ele vendeu o seu apartamento e tudo que você tinha tá dentro do seu carro. Que eram, tipo, roupa, sapato, essas coisas assim. Porque o resto, eu não sei o que que ele arrumou, que depois também nem quis perguntar, nem saber. Porque a gente tinha coisas dentro de casa, tipo, móveis, computador, mesa, cadeira, essa coisada é toda. E aí você ficou com o dinheirinho na bolsa? Os 300 reais que eu tinha chegado da rua, que eu tinha vendido minhas coisas na rua. Eu tinha 300 reais. E aí você foi, chorou, traiu, fugiu, chega... Chega, acabou. E aí eu peguei um ônibus, cheguei no JK, que eu tinha três certezas. Que eu tinha Deus e eu sabia pra onde que era São Paulo e eu tinha 300 reais. Era a única certeza que eu tinha. Eram essas. E aí o que que eu fiz? Eu cheguei no JK e comecei a perguntar, quanto que é? Quanto que é? Aí eu achei um ônibus que era 70 reais e de volta. Você já imaginou o nível do ônibus? Nossa Senhora. Flintstones. O motorista quase com o pé no chão, assim, daqui até São Paulo. Parando 500 vezes. A mangueira do motor, a mangueira do não sei o quê, o ar-condicionado, que nem funcionava. Era janela naquela época. Chegamos em São Paulo. Quando chegou em São Paulo, o ônibus parava na feirinha da madrugada. Que hoje tem, mas é bem diferente. Parou. E aí eu ouvi um rapaz falando assim, ah, lá pra 6 horas eu vou pra 25. Porque eu tinha na minha cabeça que na 25 era o mundo. Lá é que eu ia encontrar alguma coisa que eu pudesse ganhar mais dinheiro. Porque agora eu não podia ficar mais só com aquele dinheiro. Que não era mais só, tipo assim, um dinheiro meu, né? Eu precisava me manter. Porque eu não ia ficar na casa da minha mãe pedindo ela. E aí o que que eu fiz? Ouvia ele falando que 6 horas ele ia. Aí eu falei, tô vendo todo mundo chegar lá, cumprimenta ele, que eu sou muito observadora. Todo mundo chega, cumprimenta e fala, esse homem é bacana. Eu vou colar nele. Aí eu desci, eu nega loura, né? Desci e falei com ele assim, ei amigo, tudo bem? Aí ele, tudo joia. Tipo assim, não te conheço, mas eu vou te cumprimentar, tudo joia. Aí eu falei, você tá indo pra 25? Ele, vou lá pela 6. Eu falei, ah, vou com você. Aí eu fiquei de olho no relógio, 5 pra 6 eu já desci. Desci, fiquei ali perto dele, que ele tava ali conversando. Falei, ele, vão, vão. Falei, vão. Meu, naquele caminho ali eu só pedia assim, Deus, eu preciso voltar. Eu preciso guardar o caminho. Eu não sei uma palavra do que ele falou comigo. Nada, eu não sei nada. Ele foi conversando. Não sei nada, porque eu só pensava, eu preciso guardar o caminho, eu preciso guardar o caminho. Mas eu tenho uma coisa de guardar o caminho que até o Otávio tem também. Qualquer lugar que eu vou, a primeira vez, depois eu sei o nome da rua, como é que volto. Sei tudo. Se a rua é mão única, se não é, sei tudo. E aí eu fui. Quando chegou na esquina de Paula Souza, com 25 de março, ele me deixou. E falou assim, nega. É, Dani, né? Porque não era nega ainda. Aí ele falou assim, ô Dani, você vai descer? Como é que você quer fazer? Eu falei, não, vou ficar aqui um pouquinho. E aí eu vou só organizar minha bolsa, essas coisas aqui e tudo. Mas não era, né? Porque eu tinha que respirar ali naquela esquina. E aí naquela esquina... Só R$230,00 nesse momento. Só R$230,00. E Deus, que é ali naquele momento... Porque eu tenho uma conversa bem esquisita assim com Deus, sabe? Eu... Deus, assim, ele morre de rir comigo. Porque eu durmo, eu falo, Deus, boa noite, dormo com Deus. E ele, tipo, Daniela, eu sou Deus. Eu tenho essas. E você comprou, revendeu? Escuta aí, o que eu fiz naquela esquina? Falei, Deus, olha só. Se o senhor estiver acabando com guerra, com briga, qualquer coisa, separação, qualquer coisa, se o senhor estiver fazendo, para agora, eu preciso do senhor agora, nesse minuto. Olha pra cá, olha só pra mim. Eu preciso de uma luz. Achei uma banca de relógio. Comprei, vendi, empreendi. Não era o meu prato principal, porque eu sempre fui apaixonada pelo acessório, pela bijuteria. E aí eu andava ali, sabe? Depois, quando as outras vezes eu voltava, eu andava ali e ficava olhando os acessórios. Eu falava, é isso que eu quero. Mas eu não quero comprar aqui e vender. Eu quero ter o meu, com a minha identidade, com a minha cara, para as pessoas olharem, igual aquele colar maravilhoso, e falar assim, esse colar era da nega. Inclusive, eu chamei a Dani para ser nossa jornalista convidada, porque a Dani que me falou que você existia, entendeu? Então, desde então, eu vou te acompanhando. Eu falei, não tem ninguém melhor para participar desse bate-papo. A Dani é uma querida, maravilhosa. Ela é cheia dos nossos acessórios. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e na volta você vai contar como é que você virou a nega, Loura. É isso aí, é isso que a gente quer saber. Fica por aí. De volta com Palavra Cruzada, hoje recebendo a nega Loura, que é a Dani Lima, e a Dani Domingos, que é a minha colega jornalista. E o bate-papo tem... A gente precisava de uma hora e meia para esse programa. Dani, você queria fazer uma pergunta para ela a respeito da virada, né? Sim, porque eu acho muito interessante. Primeiro, tudo isso que você contou, a maioria das mulheres empreendem no Brasil por necessidade mesmo. Mas essa sua crise, né? Esse problema que você teve com o marido, foi um impulso, não é isso? Foi, foi um impulso. É o que eu falo para as pessoas, que no fundo do poço tem mola. Porque quando eu cheguei no fundo do poço, eu entendi que eu não podia permanecer lá. Então, eu ia ter que subir de qualquer maneira, com as minhas forças. Com Deus, lógico, e com as minhas forças. Porque eu não podia jogar essa responsabilidade para minha mãe, para um parente, para alguém. Era a minha responsabilidade sair ali do fundo do poço. Só a minha. Porque é uma frase que eu falo também para as pessoas, a gente não dá para colocar a nossa felicidade na mão do outro. Então, eu entendi que só eu poderia fazer por mim. E aí, ali, eu tive essa virada de chave. O Dani, para a gente mudar, para a gente encurtar um pouco o processo. Você foi lá, vendeu de tudo. Vende de tudo. E aí, você criou a sua marca de acessórios. Hoje, você produz absolutamente tudo. Tudo. Mas quando você virou a negaloura? A negaloura foi o seguinte, a minha mãe tinha barraca de frutas e a gente resolveu trocar, porque eu já não dava mais conta de atender do Iapocachuí, que era de venda nova ao Vila da Serra, porque as minhas clientes são variadíssimas, do Letícia até Vala do Sereno. Então, o que eu fiz? Eu falei, mãe, eu preciso alugar alguma coisa. Minha mãe, Deus me livre, eu dê alugar, eu morro de medo. A gente vai ser presa se não pagar o aluguel. Aquelas coisas, né? Aí, ela falou, vamos fazer o seguinte, porque na Ferripa, eu não sei se as pessoas sabem, mas a gente tem essa opção de trocar a barraca. Você pode trocar a sua barraca. Por exemplo, eu tinha uma de Versos, que era lá na Lona Beige, e troquei por acessório. E aí, minha mãe falou, vamos trocar. Se der certo, a gente permanece lá. E não é que deu certo. E aí, as pessoas andavam na feira, porque eu tinha um cabelo louro, né? Porque, assim, do nada... Você queria ser loura? Não, eu fui no salão, cheguei no salão e falei pra mulher, olha, pinta meu cabelo. Ela falou, não tem nenhuma vermelha, que eu falei, não, quero loura. Nesse dia, ninguém que estava no salão saiu, enquanto eu não pintei o cabelo, porque todo mundo queria ver. Eu fiz isso, eu tinha 18 anos. Eu tenho 45, vou fazer agora em março, 45. Então, você imagina uma negra loura há tantos anos atrás. Então, era só eu andava na rua, as pessoas se cutucavam, assim, ficava assim, olhão, olhão. E toda cheia de acessório, né? Cheia de acessório. Hoje tem várias louras, mas eu fui a precursora aí. Mas você tem várias louras, porque Dani quis falar das suas... Tem outro nome, não é peruca? Tem, minhas laces. Das laces. Eu tenho várias. Essa hoje é uma molhada, porque lá fora estava chovendo e eu falei, não, eu vou pôr... Mentira, que é o efeito molhado. É o efeito molhado. Eu achei que estava molhado mesmo. Não, é o efeito molhado, é sequíssimo. Ela tem todas elas, tem todas elas lá em casa. Você tem noção de quantas são, né? Uma estimativa, assim? Não dá pra me te falar, eu tenho muitas. Mais de 20? Tenho, mais de 20. E tem cabeça, elas ficam na cabeça, assim? Ficam na cabeça. É que são estragas, né? As pessoas têm um pouco de pânico, às vezes, quando entram, assim, que eu tenho um quarto, né? Que é o closet. E aí tem um monte de cabeça, cheio de cabelo. E as pessoas ficam assim, você não tem medo de entrar aqui de noite? Tipo, não, gente, são minhas filhas. Ô, nega, o cabelo é um acessório também pra você, né? Mas uma coisa que eu acho legal também, igual você falou, esse colar aqui, eu vim com ele, porque na hora que eu fui pensar, gente, o que eu vou usar? Não sei, mas o colar com certeza. Porque ele faz a gente, né? Faz, faz sim. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância, você está lidando aí com mulheres, né? O tempo inteiro. A importância do acessório pra gente. Porque não é uma bobagem, gente, não é uma futilidade. Não é. O acessório é transformador. Ele é transformador. O acessório, ele te empodera. Joga seu cabelo. Ele muda. Brinca, colar. Ó, eu tô aqui com esse simplesinho, que eu já até contei a história aqui já, sobre esse simplesinho que eu tô, porque eu não tenho nada. As pessoas não acreditam, gente, mas é uma realidade. Porque as pessoas me veem e falam, nega, é seu. Então, você vende. Depois, você pega uma loja. E eu vou ficando sem, ficando sem. Mas aí, só ver essa gotinha maravilhosa, que é super tendência pra mim lá. E você anda sempre muito cheia de acessórios mesmo. Eu ando. Eu ando cheia. Eu amo. Maquiada. Maquiada. E de lace. Quando eu não tô de lace, eu tô com meu cabelo normal, que é máquina 1, mas eu tô sempre de maquiada e cheia de acessórios. Eu amo. Maquina 1, loura. É. Não tem cabelo escuro mais. Mas que hora que começa essa produção? Conta pra gente que você tá sempre muito arrumada mesmo. Eu faço muito rápido, porque é muito assim, já é o meu dia a dia, então é muito rápido, sabe? Eu faço essa maquiagem muito rápido, escolho a roupa muito rápido. Mas é tudo pensado com muito carinho, sabe? Pra aquele dia, pra aquele momento, a roupa, a ocasião. Por exemplo, quando a feira voltou da pandemia, eu usei uma roupa especial. Quando a feira mudou de lugar, eu usei uma roupa especial. Então, eu sempre penso nisso. Fiquei sabendo que você tem uma bota igual a da Anitta. É isso mesmo? Eu tenho. Eu tenho uma bota que só eu e a Anitta temos. Que é uma bota que é uma boca de vampiro. Mentira. Você tem que mandar uma foto dessa bota pra nós. Vou mandar uma foto da bota pra vocês. Eu tenho essa bota. Ô, nega, e o Otávio? Nisso tudo, nesse meio, que é um menino lindo. Ah, o Otávio é o meu charme, meu tuquinho, é. O Otávio é o nosso neném, né? É o que eu brinquei com vocês. É tanta titia que só Jesus na causa, né? É, é assim, é muita tia. O Otávio, ele vai comigo pra feira desde um mês. A paixão dele é a feira. Ele não fica nem um domingo sem pra feira. Pode estar chovendo, as pessoas às vezes pensam assim, ai, nega loura, traz o menino na chuva. Gente, vocês não estão entendendo. Se eu falar com ele que eu vou pra feira e ele não vai, a casa cai. Ele pira dentro de casa. Ele fala, eu vou. Eu tô pronto, eu vou. Eu tô pronto, eu vou. Falo, vamos, filho. Então, vamos, põe a capa de chuva, põe em bota, põe tudo. Chega lá, ele pula nas poças, igual a pepa. Ele anda a feira toda, todo mundo conhece ele. As pessoas me perguntam, nega, mas você deixa ele sozinho na feira? Eu falo, amor, ele vem desde um mês. Ele tem oito anos. E outra coisa, se você ver o Otávio no seu prédio, você consegue identificar? Consigo. Todo mundo consegue. Eu não tô sendo prepotente em falar que o meu filho é o mais conhecido, mas as pessoas sabem quem ele é. É, porque você apresenta ele nas redes sociais. Ele ama. Você é muito presente nas redes. Como é que isso ajuda também o seu negócio? E uma outra coisa que a Dani falou, que a mulher empreende por necessidade. Como é que a rede social impulsionou o seu negócio? Porque você tá ali também inspirando outras mulheres a empreender, né? É. Eu tenho uma amiga que é uma grande amiga, a maioria das pessoas devem conhecer também, que é uma irmã, que é a Alzira Vasconcelos. A Alzira, ela ia muito na feira e fazia vídeos na minha barraca e me mostrava. E sempre que ela fazia, ela fala que bombava as pessoas perguntando. Pergunta a ela de onde é a roupa, pergunta a ela de onde é o sapato, pergunta a ela que aí mandavam me perguntar. Ela falou, nega, o que você acha de você começar a falar? Começa a falar para as pessoas de onde é. E aí eu falei, ai, será? E aí um dia minha funcionária estava de férias e eu não conseguia atender o WhatsApp, atender os clientes, atender na loja e ainda mostrar a mercadoria. Eu falei, você quer saber, eu vou falar. Aí eu peguei o meu telefone e comecei a falar. Eu comecei a falar e as pessoas começaram a amar aquilo que eu fazia, porque eu sou eu mesma, né, eu não tenho personagem, eu sou nega loura sempre, de manhã até de noite. Eu falo para as pessoas duas coisas que eu nunca tive, dor de cabeça e mau humor. Então eu sou isso aqui o dia inteirinho. Minha mãe sempre fala, ai, minha filha, ela é assim o dia inteiro, mato todo mundo de rir, porque eu adoro, sou engraçada. E aí a gente vai fazendo isso. E aí tem essa história toda que foi criada em torno da nega loura, que é roupa. E aí eu vim para os vídeos e aí fui falando, empreendendo e as pessoas gostam. Então, elas falam que o meu está tudo bem por aí, porque aqui está tudo ótimo. Dá um ânimo, sabe, nega? Mesmo se não estiver bom, eu entendo que vai ficar bom, porque você falou que vai ficar bom. E se o meu ficou bom, o seu também vai ficar. Você inspira muitas mulheres, né, Nelly? Eu acho que é legal essa marca, porque muita gente tem histórias parecidas com a sua, mas nem todo mundo às vezes consegue ter essa energia, essa coragem. Mas quem vai lá e encara, dá certo, né? Dá certo, pode ir que vai dar certo. Eu afirmo que vai dar certo. Eu falo isso que eu tenho muitos feedbacks, eu tenho cliente que tinha seis meses sem sair de casa, porque ela estava com crise de pânico e ela só saiu de casa porque ela queria me conhecer. Ela não me contou isso. Quando ela chegou na loja, eu abracei, igual eu faço com todo mundo, conversei e abracei. Quando ela chegou em casa e me mandou um textão, nega, eu parei seis vezes antes de chegar até na sua loja, porque eu queria te abraçar, eu queria te conhecer, eu queria sentir essa energia que você tem de perto, sabe? Eu queria pegar isso. Eu tenho cliente que fala assim, eu quero esse que está no pescoço da nega. Eu falo, amor, eu tenho um novinho, nega, eu quero levar essa energia sua. Eu tenho cliente que vem da Austrália, de Londres, me abraça, chora, as pessoas gostam disso que eu passo. Então, eu entendo que isso realmente é muito legal, assim, sabe? Nega, da sua infância até hoje, você passou coisa demais. Muito! O que ainda falta para você conquistar? Porque para viver a gente nunca sabe, né? A vida é uma surpresa. É uma surpresa. O que ainda falta para você conquistar? Porque você, a sua mãe está lá, seu braço direito, você já até aposentou a sua mãe para a madame, né? Agora ela é a moça do biscoito, ela só frita biscoito. Sua mãe está tranquila, a vida está tranquila, seu filho lindo, você tranquila com o pai do seu menino, que você falou que ele é muito gente fina. É, Júlio Césio é mara. A gente não mora junto, ele só dá assistência para o Tavinho, essa coisa toda, eu sou solteira. Isso é bom. Eu nunca estejo procurando alguém, tá, gente? Eu falo assim, que é uma tranquilidade que você tem. O que falta conquistar? A nega loura tem que virar uma franquia, sei lá, estou inventando aqui. Claro, não, a gente tem essa intenção mesmo. Eu queria ser assim, muito presente, muito maravilhosa na minha loja, para depois a gente expandir, sabe? Porque eu quero tudo com excelência, eu quero que as pessoas sintam que mesmo que eu não esteja na loja, que eu estou lá. Eu quero que sintam no meu funcionário, esse abraço era o abraço da nega, esse sorriso é o sorriso da nega, e é isso que eu quero que as pessoas sintam. Então, eu não pretendo, por exemplo, abrir uma franquia que eu não esteja lá, não a nega loura, sabe? Que as pessoas sintam, entrei na loja da nega, sabe? Eu quero aquele sorriso na porta, aquele abraço, então eu capacito os meus funcionários, meus funcionários são a minha família, eu falo para eles, vocês estão pensando, nega loura não é nada sem vocês não, meu amor. E sua família? Você falou que tem uma família grande, né? Tenho, tenho, minha tia tem barraca na feira também, vem sapato. É uma irmã de sangue, mas um monte agregado. Eu tenho um monte, eu tenho esse irmão que mora em Barcelona, eu tenho uma que mora na Antioherpia, que é na Bélgica, a Fabiola, maravilhosa, lindíssima, aí eu tenho outro, eu tenho vários. Conta histórias rapidamente desses irmãos que chegaram aí. Os irmãos que chegaram, a minha mãe tinha uma, fazer essas frutas, e aí as mães iam lá e falavam, olha, dona Chile, meu filho está mexendo com droga, meu filho está desencaminhado, só não quer pôr ele aqui para trabalhar, você pode pagar pouquinho, não tem problema, é só para ajudar. E aí a minha mãe ia trabalhando, e aí essas mães iam embora, e deixavam os filhos lá para minha mãe, e aí minha mãe ia criando eles. E aí a gente virou todo mundo irmão, e aí é uma grande família. Para a gente encerrar o programa da TV, porque a gente tem conteúdos exclusivos na internet, se você deixasse um recado para as mulheres que acham que estão no fundo do poço, ou que de fato estão diante da sua história. Então, eu digo o seguinte, que se você chegou no fundo do poço, está no lugar certo, porque lá tem mola, e você vai subir. Fica tranquila que vai dar certo. Garra, no amor de Deus, e vai. Dani, obrigada, viu, por compartilhar essa história. Imagina, meu amor, eu que super agradeço. Quem quiser, segue aí a Dani nas redes sociais, é negaloracessórios, porque você vai realmente ter um dia maravilhoso, né Dani? Com certeza. Obrigada por você ter vindo. Ai, imagina. E ter me apresentado a Dani. Obrigada, né? Obrigada pelas Danis. Obrigada a você que acompanha o nosso conteúdo sempre, nos prestigia. Um beijo e até o próximo encontro. Um beijo e até o próximo encontro.